Edmundo, me deu um tapa no ouvido, por trás, aí você queria que eu fizesse o que com você? Vou te dar um beijinho? Te dei logo um soco. Pô, rapaz. O Edmundo te deu tapa mesmo? Pô, me deu o maior tapão, cara. Naquele mesmo jogo? Naquele jogo. Isso a galera não sabe, ó. Aí ninguém fala. Toda vez que eu falo sobre isso, já vem a imagem do Ronaldo ali na cama. É uma, assim, uma imagem muito feia mesmo. Se não tivesse acontecido nada com o Ronaldo, a história seria outra. Você acredita que se o Ronaldo não tivesse nada, o Brasil era campeão? Com certeza. Baiano, o negócio é o seguinte, o nego tem medo de você, irmão. Sempre tiveram medo do Baiano. Respeito. Tá bom, respeito. Medo não, irmão. Quem não se inscrever no canal Filhado vai levar um caminho do Baiano daqueles, filho. Vamos, 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 vamos dar parada aí. Agora tudo é internet, é rede social. Vamos escrever na parada do cara, cumpadi. Se não escrever, leva uma tesoura do Baiano? Tesoura não, nem sei dar mais tesoura, cumpadi. Se eu der tesoura, eu me arrebento tudo. Mas, galera. Se inscreva aí. Vamos se inscrever na parada aí, valeu? E vamos para a resenha, que a resenha aqui vai ser braba. É, cara, esse cara bota pilha pra caralho, tá contado. Fala, pilhado, fala, pilhada, irmão. Hoje vou ficar até sentado, porque se eu levantar ele entra de carrinho, filho. E aí, vai lá? E aí, Tiagão, tranquilo? Tem isso, moleque? Tá ali em pézinho do teu lado, vai levar? Ah, não era assim, não, cara. Se criou uma coisa, porque no começo eu era foda. E aí, o juiz expulsa o Júnior Baiano. Vamos ver o lance, ó. E ele deu mesmo. Deu uma cumpelada enorme em cima do cumprimento. Arnaldo César Coelho. Agressão. Cartão verde. Mas, depois, papai Telê falou, calma, garoto, não é assim. Quem falou? Papai Telê Santana. Telê Santana segurou o homem? Aí, depois eu fiquei tranquilinho. Mas a fama ficou, não tem como, né? Mas foi legal, foi maneiro. Ô, Baiano, tem um negócio que o Djalminha falou pra mim. Eu amigo, desde a base do Flamengo. O Djalma é meu irmão. O quê? O Djalma é meu irmão, né? O Djalma falou, Thiago, você não vai acreditar. O Baiano era uma dama. O Baiano na base não fazia falta em ninguém. É verdade isso, cara? Era assim, porque quando eu, desde de molequinho, eu sempre gostei de dominar bola. Eu era assim, sempre fui muito técnico. E na base do Flamengo, até antes de vir ao Flamengo, quando eu jogava, eu não era um cara que chegava forte. Então, eu era mais tranquilo. Quando eu cheguei no profissional, aí que eu tive que mudar o estilo. O Djalma falou que aquela música, o Baiano é mau, pega um, pega geral, que era a música que a torcida do Flamengo cantava, te transformou. Tu acha que foi isso mesmo? Não, cara, na verdade, foi um amigo meu, que se transformou num amigo meu. O Bocão, ele era chefe da torcida raça. E um dia ele passou lá, olhou pra mim assim, e aí, porra, me deu o maior esporro, cara. Porra, negão, tamanho desse, cumpade? Porra, mole pra caraca? Aí eu falei assim, porra, cara, já não faço nada. O pessoal pega no pé, ele, pega no pé nada. Chega. Pode deixar que a gente compre o barulho. Eu falei, olha, Bocão, ele, se não fizer isso, não vai jogar aqui. Aí, porra, eu até tive que mudar meu estilo. Chegar um pouquinho mais duro, mais forte. Ele falou pra você, tem que dar porrada, Bocão. Tem que chegar duro nesses caras. Aí, pô, aí eu dei uma chegada, eles gostaram, dei duas, três, aí inventaram até essa música aí. Que eu gosto também, era maneiro, era maneiro. Você gosta dessa musiquinha? Gosto, pô. Quando a torcida faz uma parada com carinho, cara, né? Não há um jogador que não goste, eu gosto. Assim, sou marcado por essa música e, pô, em qualquer lugar que eu vou, cara, os caras cantam isso. Tem um grande amigo meu, toda vez que eu encontro com ele, cara, o César Sampaio, cara. Quando eu encontro com ele, em qualquer lugar, ele já vem cantando essa música. Eu falo, ô Sampaio, já foi, já tem que acabou. Como é que é a musiquinha? O baiano é mau, pegar um pegar geral. E diz o seguinte, até aqueles caras metidos a bad boy na época, Romário, Edmundo, os caras tinham medo do baiano, né? Não, cara, os caras respeitavam. Fala a verdade. Não, os caras respeitavam, mas assim, eu e o Edmundo, a gente, pô, toda vez que jogava, era igual a cão e rato. Cão e gato, compadre. Era uma briga danada. Com o Edmundo também era, o Edmundo era foda, cara. É mesmo? Foda como ele te batia, também? Edmundo não pipocava, não, cara. Chegava o Edmundo e metia a porrada. Edmundo é um dos atacantes assim que, que eu marquei que, com ele não tinha bola perdida. Ele cheguei, dava a porrada no cara, reclamava, ia pra cima, e o Edmundo era, o Edmundo era foda, era foda. Tu deu até um soco na cara dele. Não, mas aí é que tá. Teve um dia que eu tava conversando com ele, nós viajamos, fomos fazer um jogo na Noruega. O Noruega, aí rolou esse papo. Todo mundo contra mim, né? Cara, ele, Rivaldo, Ronaldinho, fenômeno. Todo mundo falando, ah, esse cara me bateu, esse cara, porra, pisou, esse cara fez isso. Eu falei, tá bom. Edmundo, me dê um tapa no ouvido, por trás. Aí você, você queria que eu fizesse, o que é com você? Vou te dar um beijinho? Te dei logo um soco. Rivaldo, me dê um soco na testa. Dei logo um monte de porrada. O Ronaldo, que eu falei assim, porra, eu não lembro, cara, que eu te masquei ali. Eu tenho a marca até hoje aqui na perna. Mas foi sem querer, cara. Como eu tudo fez nada comigo, como é que eu ia pegar você? Pô, você, tu machucava geral, filho. Porra, meu pai. Foi de moda, te deu tapa mesmo? Pô, me deu o maior tapa, mano, cara. Naquele mesmo jogo? Naquele jogo. Isso a galera não sabe, ó. Aí ninguém fala. Como é que foi? Pô, uma confusão, uma discussão que tava assim, um bolo. Ele veio por trás e... Ele não... Porra, chega o ouvido. Uma, 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 uma. Eu falei, eu gosto disso, mas eu vou te matar, Raimundo. Eu falo, eu gosto disso, mas eu vou te matar, cara. Aí... Aí ele... Ele corria atrás pro Vasco e pro Flamengo. É, mas eram dois jogadores temperamentais, né? Claro. Então, vocês sabem que dois avicultos não se beijam, né, cara? Não se beijam, é essas paradas, né, papai? Mas aí depois a gente... Logo, isso foi em 92. Então, Raimundo mereceu o suco também. Mereceu, bô. Mereceu. Raimundo mereceu. Raimundo, mereceu. Tu sabe disso, né, Raimundo? Me deu um tapão por trás. Abriu o supercílio do cara, velho. Abriu? Abriu, tem parte ali do futebol dele. Eu não lembro, não. Mas você acha que faz falta também no futebol? Essa galera daquela época, você dava porrada mesmo e falava e brigava. Edmundo brigava, dava porrada, falava no microfone também. Romário, tirava onda dele do jeito dele. Túlio, Renato. Você acha que... Você chegou a falar uma coisa legal aqui, antes da resenha começando. Que naquela época era o verdadeiro futebol, você acha? Era o futebol de verdade, né, cara? Eu não estou falando que o que eu fiz foi correto. Claro que não, né? Eu acho até que os árbitros, até a própria imprensa, influenciou para que o futebol fosse desse jeito, chato. Hoje você não pode falar mais nada. Você não fala o que pensa, porque você tem medo da repercussão que vai dar na imprensa. Então o futebol até é essa chatice. O cara da imprensa fala mal de mim, eu não posso falar mal do cara da imprensa. O exemplo maior disso é o Felipe Melo, pô. Os caras pegaram o Felipe Melo, os caras só falavam mal do Felipe Melo. Quando o Felipe Melo foi e deu a resposta e falou o que ele pensou, todo mundo ficou crucificando o cara aí. Esse negócio é polêmico, entendeu? Eu acho que vocês querem muita polêmica. E principalmente vocês da Bandeirante. O Neto fala muita besteira, gosta muito de falar besteira, né? Porque o Felipe Melo, isso Felipe Melo aquilo. Neto, vou falar uma coisinha para você. Você é um bobão. É isso que você é. Você é um bobão. Sempre fala besteira, sempre fala isso e fala aquilo. A situação é muito clara quando eu estou falando a situação. Quando eu falei de dar tapa na cara, ele volta a dizer aqui, porque o Miller está lá também, o Miller fica ao vivo falando um monte de coisa também. Você sofreu com isso também? Você fala de um jeito como que você já sofreu isso também? Um pouco, no início da minha carreira eu sofri muito com isso. Porque você jogava muito, só que ficou a fama do Baiano Mauro e só você falava nas porradas que você dava. É, mas aqui no Brasil as pessoas só lembram das coisas ruins, ninguém lembra das coisas boas, né? Infelizmente o Brasil é assim. É, Brasil, é, nós brasileiros, estou falando assim em termos gerais, não só do futebol. A gente só lembra do bonitinho, do cara que faz o gol, é, do cara que dá um drible. Mas ninguém lembra que tem um cara lá, um monte de gente lá atrás que corre para esse cara dar um drible aqui. Mas eu discordo, o nego lembra para caramba de você, filho. Isso é bom também, você ser o cara marcado por alguma coisa, é o cara que dava vinda no campo. Claro, claro, em todos os clubes que eu passei, mas assim, mas você quando você é marcado por uma coisa que você não é, tá entendendo? Ah, violento, só dava porrada. Não dava só porrada. Eu chegava, eu era um cara duro, que comprava o barulho da galera, sempre comprei o barulho dos meus amigos, dentro de campo, do meu time. Ou seja, mexeu com o bachorro que eu tive. Mexeu, pô, eu ia, pô, eu ia correr atrás do prejuízo, meu irmão. A parada era essa. É sério que o Romário tiveram que te trancar no armário para você não dar porrada no Romário? Não, foi, não foi que eu ia dar porrada no bachorro, até porque eu não sou maluco, Ou bater no Romário. Mas nós discutimos, ele achando que ele tava certo, e eu certo. Isso foi no Flamengo? Isso no Flamengo. Aí nós discutimos, e a galera do Flamengo sabia que eu tinha uma... Pô, quando eu entro na parada, meu irmão, ou eu me fodo ou eu me dou bem, a parada é essa. Tu ia pra porrada, amigo. Pô, não tem essa comigo, não. Antigamente era assim, hoje a gente já tá velho, a gente... Filho, a gente fica preocupado com as crianças. Mas assim, foi uma discussão que me trancaram e... Não, mas explica a história, como é que foi? Qual era o assunto? Não, cara, que ele reclamou de uma parada que eu não entendi, que não foi comigo. Reclamou de você? Aí ele reclamou, olhou pra trás e reclamou, eu olhei, só vi o Klemer que tava atrás, e eu perguntei o Klemer, é contigo isso aí? Não, comigo não. Falei, então é comigo, pô. Aí começamos a discutir. A parada foi essa, começamos... Uma discussão forte. Aí acabou o primeiro tempo, eu fui pro vestiário. As pessoas já acharam que eu ia fazer alguma besteira. O alojão de me chamou pra conversar na rouparia, na Gávea, o jogo foi na Gávea. Aí me trancaram, aí eu fiquei puto. Falei, pô, tá de sacanagem. Te trancaram mesmo na rouparia? Pô, me trancaram achando que eu ia, pô, bater no baixinho, ia bater porra nenhuma. Mas depois que trancaram, tu queria bater. Aí eu fiquei puto, pô. Aí comecei a falar um monte de besteira. Mas depois, logo em seguida, veio o Júnior, o Júnior era o treinador na época. Um cara que eu tenho respeito, um amigo, um amigo, assim, um cara fenomenal, o Capacete. Aí conversou comigo, aí a gente se falou e... Depois o Baixola virou o meu parceiro. Ah, foi depois disso que você virava o parceiro? Virou mais parceiro ainda. Depois disso. Eu disse porque ele viu, opa, esse negão na amarela pra mim não. Depois disso a gente ficou mais parceiro ainda. Um metro e noventa e cinco. Porra, na época com noventa e quatro quilos. Era... Era o... Então, os caras, pô, ficavam meio assustados, né? Aí é bom, né? É um respeito. Qual a Cante mais chato que tu já pegou? Cara, ó, eu já joguei com muito centroavante. Fera, chato, bom. Edmundo foi um deles. Edmundo não pipocava pra ninguém. Mas o cara, assim, o que me deu mais trabalho foi o Bebeto. O Bebeto foi o cara, assim, que, porra, quando eu ia jogar contra o Bebeto, o Bebeto saiu do Flamengo e foi pro Vasco. Aí eu comecei a jogar no Flamengo. Então, quando eu ia jogar contra o Bebeto, eu falava, caraca, vamos, Bebeto. Deu trabalho, cara. Foi o atacante, assim, mais difícil. O Bebeto era muito rápido. Antes de você chegar nele, chegar perto, ele já tava... Aqueles dribles curto dele, né? Ele é muito leve, então era... Era muito difícil marcar o Bebeto. E a maior rixa foi Edmundo? Aquele cara que você mais... Não dava certo. É, no início foi. Foi... O jogador que mais... Assim, que a gente... Quando tinha clássico, Vasco e Flamengo... Até vocês também, vocês eram... Vocês já botavam a pilha do caraca também. Aí a gente... Na imprensa? Porra! Botavam a pilha e a gente entrava na pilha. A gente não vinha, não tinha como não entrar, né? Era eu e Raimundo. A Raimundo era... Saía faísca do campo, cara. Baiano, depois eu vou falar de algumas outras. Eu vou fazer contigo até uma brincadeira depois, pra gente botar quinta-feira. As top five do Baiano das entradas. Aê, porra! Eu lembro de três. E depois a gente vai brincar, mas isso depois. Vamos falar agora do teu sucesso, né, irmão? Porque é o que você fala. Muita gente fala, ah, o cara chegava. Mas todo clube que tu foi, clube grande, você ganhou, cara. E ganhou título, não é ganhou estadual. Você no Flamengo ganhou. Copa do Brasil e Brasileiro. É. Palmeiras, Libertadores e... Mercosul. E Mercosul. Vasco, Brasileiro. E Mercosul. E Mercosul. São Paulo, eu fui campeão da Recopa. Por que você acha que você teve tanto sucesso na carreira? Primeiro porque... Eu era um cara assim que, quando eu jogava... Eu não gostava de sair com derrota. Eu ficava muito chateado quando o nosso time perdia. Puto mesmo. Puto mesmo. De não querer conversar com ninguém. De chegar em casa... Porra, eu não queria conversar com... Porra, com... Com a mulher. Com a mulher, com o sogro, com essas paradas. Eu ficava dentro do quarto. E quando eu tinha... E quando... Assim, eu era um cara que eu sabia jogar, cara. Eu fazia... Eu era bom no... No passe longo. Eu era bom no desarme. Eu saia pro jogo. Tá entendendo? Então, eu acho que... Que é muito difícil você ver um... Um jogador assim hoje, né? Claro que eu me espelhei em... Alguns jogadores, mas... Hoje é muito difícil você ver um jogador que... Além de marcar forte e sair pro jogo. Eu... Eu gostava de atacar. Eu gostava de... Fazer gol. Fazer gol. Fiz muitos gols. Então, eu gostava. E acho que por isso que eu fui pro... Assim... Pra esses times. É claro que... O Tele Santana... Assim... É o cara que teve... Assim... Mais paciência comigo e... Me levou pro São Paulo. Conversava muito comigo. Pra não ser... Tão duro. Tão duro. Então, quando eu fui pro São Paulo, eu... Praticamente, eu... Parei até de arrumar confusão. Eu sempre falo que o Tele Santana foi o melhor treinador que eu trabalhei. Porque o Tele contratava um jogador que ninguém conhecia. E transformava esse jogador em um grande jogador. Agora, diz o seguinte. Flamengo, Palmeiras e Vasco. Ganhou muito título. Nos três. Qual que te marcou mais? Eu torço pelo Flamengo. Eu gosto muito da... Da torcida. Tem pessoas ainda que trabalham no Flamengo, que é da minha época. Então, eu sou muito identificado com o Flamengo. Com o torcedor do Flamengo. Então, dos três, o Flamengo é o clube que mais... Que o Flamengo te marcou. É. Assim, pelo início de carreira, como foi também, né? O carinho da torcida comigo. Nos momentos difíceis. Nos momentos mais difíceis da minha carreira no início. A torcida que comprou barulho. Então, eu tenho um carinho especial pelo Flamengo. Falando de seleção. Foi titular a Copa do Mundo de 98. O que aconteceu ali, cara? Você fala as coisas. O que aconteceu naquela final ali que desmantelou tudo ali? Foi só um negócio do Ronaldo mesmo? Não foi? Assim, eu falo por mim. Eu não posso falar pelos outros. Mas, quando a gente viu que o Ronaldo passou mal, né? Eu fui o terceiro a chegar no quarto. E o Zé Roberto era o quarto. No quarto dele? É. Eu e o Zé Roberto. Nós chegamos aí. Já estava o Sampaio. Acho que o Doriva. Estava o Sampaio e o Doriva. E o Roberto Carlos, que era... Que estava no quarto com ele. Quando nós chegamos, assim... Para quem não é acostumado a ver essas coisas, você toma um choque. Como é que ele estava? Tremendo assim? Pô, estava... Pô, tudo deformado. Tudo... Caraca, estava feio, cara. Feio. Feio. Mas como? Aquele negócio da convulsão, tremendo no chão? Convulsão, com o olho virado, babando. Assim, fazendo força no corpo dele, todo definido, de tanta força que ele fazia. E, tipo, assim, parece... Pô, é uma coisa horrível. E vocês vendo aquilo? E todo mundo viu aquilo. E vocês começaram a gritar para o médico? Aí o Raimundo, o Edmundo, saiu e foi lá chamar o médico. A maioria viu. Assim, quando nós fomos para o jogo, eu falo por mim, eu não falo isso aí, eu não falo nem pelo outro. Eu... Todo mundo preocupado. E eu olhava para o Ronaldo e, assim, o jogo todo, eu olhava para o Ronaldo e olhava para a bola. Olhava para o Ronaldo e, então, naquele jogo, foi um jogo até que eu falhei em uma bola, assim, uma bola boba, que dava para subir, dominar no peito. Assim, porque era a preocupação que a gente estava. E acho que aquilo foi determinante para que o Brasil não, assim, não jogasse com tranquilidade, sem preocupação nenhuma. Porque o ambiente antes disso, antes do acontecimento do Ronaldo, o ambiente estava todo mundo tranquilo, sorridente, não uma brincadeira, todo mundo leve, sabe? Aquela coisa. E depois que aconteceu, todo mundo ficou em um ambiente muito, muito tenso. Então, eu acho que foi determinante para que a gente não ganhasse. E a França aproveitou e foi campeão. A parada foi essa. A imagem foi muito pesada. Cara, toda vez que alguém me pergunta isso, já vem a imagem, assim, já... Isso tem quantos anos? Tem... 98, 20. 20 anos. E toda vez que eu, assim, que eu falo sobre isso, já vem a imagem do Ronaldo ali na cama. A imagem é muito feia, né? Mas eu acredito... Se não tivesse acontecido nada com o Ronaldo, a história seria outra. Você acredita que se o Ronaldo não tivesse assinado, o Brasil era campeão? Com certeza. Porque estava todo mundo muito tranquilo, cara. Eu tenho certeza. Se não acontece o que aconteceu com o Ronaldo, certeza que a gente... Que a gente ia trazer mais essa taça. Pra fechar o assunto, tem uma galera aí que fica tendo uma teoria de conspiração? Nada. Que o Brasil foi vendido naquele jogo? Pra quem jogou aquele jogo, você escutar isso fica puto. Eu fico, cara. Mas você já escutou isso? Já, pô. Logo quando nós chegamos aqui, saiu um negócio na internet que... Brasileiro... Sabe o brasileiro, quando... Brasileiro, a mente do brasileiro é fértil pra essas coisas, né? Então já inventaram um monte de coisa. Eu sei que eu não recebi meu dinheiro até hoje. Se a gente se vendeu, pô, tô me devendo. Pô, se vendeu nada. Não tem historinha nenhuma, foi isso mesmo. Todo mundo viu o Ronaldo ali e aí o clima foi pro saco. Foi pro saco. O cara vai se vender, pô. Uma Copa do Mundo. Eu ia fazer a maior festa lá na Bahia, tá tudo certo. Trio elétrico, a pô, toda pra fazer o maior festão. Tava certo mesmo? Ah, pô. Você já tinha como agendado? Eu já tinha, pô. Se a gente for campeão, trio elétrico, a parada toda ia ter. Trio elétrico? O que que ia cantar no trio elétrico lá? Eu ia ser chiclete com banana, pô. Escuta aqui. Ó, vamos fechar. Vai ter na quinta-feira Top 5 do Baiano. As principais entradas dele nos adversários. Então, tamo junto. Vamos pilhar aí. Abração, galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri